Olá, meus amigos! Bom dia, gente! Que legal! Bom dia, bom dia, muito bom dia! Que legal, que especial, bacana! Começando com mais, aliás, começando com muito carinho, mais uma vez, nosso Evangelho no Lar Online. Eita, que presente, pessoal! Que presente ter vocês junto com a gente hoje! Nossa, muita luz, muita paz, muita alegria, né? Muitas energias nobres, boas, muitas reflexões profundas. É lógico, é o que eu mais desejo ao coração de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, sempre maciça, sempre generosa, das pessoas que vêm participar com a gente do Evangelho. Pode ter certeza que é uma honra, viu, para o meu coração. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês. É, fico muito feliz, feliz mesmo. É interessante isso, né, gente? A gente vai criando hábitos, né? A nossa vida é feita de hábitos. Tem hábitos que são bons, tem hábitos que não são tão bons assim. E fazer o Evangelho virou um hábito maravilhoso. Eu acho lindo, por exemplo, termina o Evangelho, aí, às vezes, eu tenho reunião com a equipe, né? Porque a gente tem que ajustar algumas coisas. Mas, muitas vezes, assim que eu tenho um tempinho, eu faço questão de ver os comentários de vocês, né? O pessoal que tem comentado lá nos posts, falando do que é que mais gostou de cada live, né? Lembra, vocês que estão lá fazendo os comentários para poder concorrer ao livro? E aí vocês vão lá, principalmente nos vídeos das instituições de caridade. Eu acho muito lindo os comentários que vocês fazem. Então, isso estimula a gente a trabalhar de maneira ainda mais intensa, de forma mais profunda. Então, muito especial, né? Aí eu já fico imaginando, nossa, meu Deus, hoje à noite vai ter oito horas da noite o nosso bate-papo. Eu sempre penso assim, né? Vai ter o nosso bate-papo, prosperidade, né? A gente está lá nas nossas leis espirituais da prosperidade. Mas, amanhã de manhã, estamos de novo juntos do Evangelho. E é tão bom, né? A gente criou um hábito, o hábito de estarmos juntos, o hábito de vibrarmos de maneira extremamente positiva, o hábito de estarmos em sintonia com o que há de melhor em nós mesmos. E outra coisa, gente, que eu acho muito interessante mencionar, né? Nós estamos agora, com muita alegria, recebendo cada vez mais pessoas novas, né? Tem muita gente que está nos visitando aqui no Evangelho pela primeira vez. E eu sempre faço questão de deixar bem claro que essa não é uma atividade religiosa. Essa é uma atividade espiritualizante, que é diferente, né? Porque, às vezes, você pode estar ligado a uma religião e não necessariamente ser uma pessoa espiritualizada. É sempre importante lembrar isso. Então, aqui nós recebemos com o maior carinho pessoas de todas as religiões, pessoas de todas as áreas. Para nós é uma alegria, uma honra receber a visita de vocês, né? Inclusive, quem não é religioso, ou se você é ateu, se você é agnóstico, aqui é o teu lugar. Pode ter certeza, aqui a gente acolhe com todo carinho, todos vocês, com todo respeito, a forma como cada um enxerga a realidade, como que emocionalmente cada um lida com o mundo, o que é uma coisa muito boa, né? Muito, muito boa. Eu estou aqui, gente, eu estou só digitando o telefone. Se você quiser se inscrever nas pílulas do evangelho, porque muitas pessoas estão se inscrevendo, estão chegando agora. Então, caso você queira se inscrever para receber as pílulas do evangelho, vai ser uma oportunidade maravilhosa. Você pode se cadastrar no número que a gente está deixando fixo agora aqui no Instagram. Acho que está aí, dá para todo mundo ver, né? Que está aqui embaixo, ó, 319-9421-7716. Pessoal aqui do nosso canal do YouTube, né? Quem está recebendo, chegando agora, sejam bem-vindos também. E aqueles que desejarem receber as pílulas do evangelho, com o maior carinho, basta você mandar uma mensagem para a gente nesse número, automaticamente você já recebe um link para se inscrever. Então, ó, quem quiser anotar é 31, que é o código de Minas, né? A nossa base, 319-9421-7716. Tá bom? Meus amigos, hoje, antes da gente começar a fazer a nossa prece aqui, hoje é um dia especialíssimo para todos nós, né? Hoje nós vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que um grande amigo querido, que eu gosto muito, né? E tem feito um trabalho lindíssimo de autoconhecimento, né? De todos nós, nos auxiliando a mergulhar nesse autoconhecimento cada vez mais profundo, que é o Rossandro, né? O Rossandro Klinger, que dispensa apresentações. Rossandro, um psicólogo espetacular, um ser humano incrível. Rossandro, que é conterrâneo, né? Muita gente não sabe, não parece, mas eu sou nordestino. Eu moro em Minas, mas eu nasci em Pernambuco, né? Então, ele é ali da Paraíba, a gente é das imediações. E Rossandro vai estar conosco hoje, né? Um grande psicólogo, tá lá presente no programa da Fátima Bernardes, né? Ajudando o Brasil todo a mergulhar dentro de si. E vai nos auxiliar a refletir sobre as emoções, né? Hoje nós vamos exatamente entender um pouco mais sobre as oscilações emocionais, os desafios que a gente tem, né? Quando o assunto são as nossas emoções, eu não tenho dúvida que o Rossandro vai nos auxiliar demais nesse entendimento, né? Sei que ele já está conosco, meu amigo, meu irmão. Beijo no coração mais uma vez. Obrigado, viu? Por essa parceria que me enche de alegria. Obrigado mesmo. E todos nós te agradecemos, com certeza. Meus amigos, para quem está chegando agora, a gente está começando nosso Evangelho no Lá, né? Online. Então, nós vamos fazer uma canção, fazer a nossa prece. E na sequência, eu vou abrir o Evangelho. A gente já tem um texto aqui. Te prepara, hein? Te prepara, porque o texto que nós vamos estudar vai preparar o ambiente para que o Rossandro possa nos ajudar a entender melhor tantas questões emocionais que ficam oscilando nas nossas almas, principalmente em momentos como esse que a gente está passando. Tenho certeza que vai ser extremamente especial, tá bom? Então, vamos lá. Isso! E só lembrando, né? Muita gente nova, então só lembrando, pessoal, se você está aqui no YouTube e está chegando a primeira vez, então se inscreve aqui no canal. É importante dar o like no vídeo para que o YouTube possa ajudar a divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas, tá bom? Vocês estão aqui no Insta, você já sabe, se você quiser que as pessoas venham participar do Evangelho de hoje, participem com o Rossandro. Aqui embaixo, estão vendo? Tem esse aviãozinho. Então, clica nesse aviãozinho, um asa delta, um avião, uma coisa assim, né? Que fica aqui no Instagram e compartilha essa live para as pessoas que você conhece. Quem não conhece também, né? Vai ajudar bastante, sem dúvida nenhuma. Tá bem? Então, vamos lá. Hoje, gente, eu vou cantar uma música. Eu já cantei ela aqui, foi logo no início, quando a gente começou o nosso Evangelho no Lar. É uma música, a primeira música que eu compus há muitos anos atrás, né? Ainda mais de 20 anos atrás, falando dessa interligação do homem com a natureza, né? A gente hoje precisa tanto de união, equilíbrio. Essa canção fala um pouquinho disso. Tomara que vocês gostem. É com muito carinho, pode ter certeza. Os livros que nascem nas terras Em meio dos montes São lindas lições que o Senhor Nos envia a olhar Os rios que nascem nas serras Em meio das fontes São lindas poesias da vida Poesias de luar É vida pulsando na vida No aqui e agora Sem ontem ou hoje é apenas o presente que vai Na sinfonia da vida Na sinfonia da vida Somos todos instrumentos Cantando a canção que ecoa no tempo Agora todos juntos vamos caminhar Vamos lá, todo mundo pensando, hein? Liberdade Liberdade que nasce da força Da união Da união Ilumina a sua mente Um só coração Junto à natureza Junto à natureza Eu vou caminhar Contigo queremos A comunhão A certeza da vida A força do chão Junto a ti Somos um só Vamos comemorar É um novo tempo É um novo tempo que nasce Um novo sonho de paz E juntos seremos fortes Mais fortes E muito mais Mas Maratela 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 De da da Parararararara Parararararara Parararararararararar Deus nosso Pai Mais uma vez com muita alegria no coração Senhor Senhor, te agradecemos pelo Evangelho no lado do dia de hoje. Rogamos que essas vibrações doces possam abraçar as famílias em todas as partes da Terra. Que todos possam receber a tua luz e a tua paz, o teu estímulo. Que cada um de nós possa encontrar o esclarecimento para os nossos desafios internos. E, acima de tudo, se sentir fortalecido na jornada. Obrigado, Senhor, pelos amigos queridos que nos fortalecem nessa caminhada, tanto na Terra quanto fora dela. E com muita alegria, com muita gratidão, que agradecemos antecipadamente todas as bênçãos e orientações profundas que vamos receber nesse Evangelho no lar. Fê conosco, uma vez mais, hoje e sempre. Que assim seja. Tudo bem aí? Que bom, meus amigos, que bom! Tem gente que quer dar bom dia. Vem cá, Isadora, rapidinho. Não, tem que vir agora, senão depois não tem jeito, não. Vem cá. Isadora quer dar bom dia para vocês, como sempre. Ela ficou aqui esperando. Oi! Dar bom dia. Oi, gente. Oi, YouTube. Oi, Instagram. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Hoje ela falou assim, pode cantar e fazer oração, papai. Eu apareço depois. Quer dizer alguma coisa? Está tudo bem? É? Manda beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. Assim, tchau? Tchau. Muito bem. Dá tchau para o tio Roçandro. Assim, tchau? Está com vergonha? Beijo, amor. É com Deus. Beijo para a tia Fernanda, salve aí para o Davi. Pronto. Tia Fernanda, Davi, garei um beijinho. E para a vovó também. E para a vovó também. Tá bom. E para a tia Dani. Tem gerada é Cora, os beijos da tia da avó, né? Ai, é maravilha, gente. Olha, obrigado, viu, filho? Eu te amo. Tá bom. Figura. Figura. Bem, gente, continuando. Sejam todos muito bem-vindos. Deem uma olhada aqui. Ó, buscar e achareis, buscar e achareis. Nós estamos estudando agora o capítulo 25 de Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer algumas reflexões aqui rápidas, né? Sobre essa introdução. E claro, sem maiores delongas, vou chamar nosso companheiro querido para que a gente possa conversar bastante a respeito das nossas emoções e o que a gente pode fazer para trabalhar melhor, né? Esse aprofundamento, esse conhecimento interior. Meus amigos, só lembrando, para quem está chegando agora, muita gente chegando, se você quiser receber as pílulas do Evangelho com todo carinho, é só você mandar uma mensagem nesse número que está fixado aqui abaixo. Ó, 31, 9, 4, 2, 1, 7, 7, 16. Tá bem? Buscar e achareis. Aqui, ó. Ajuda-te e o céu te ajudará. Gente, é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o que eu falo para todo mundo, né? Gente, ninguém tem que ser espírita para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? É, eu não preciso ser budista para ler sutras belíssimos do budismo. Não necessariamente tem que ser católico ou evangélico para ler a Bíblia, né? E degustar a Bíblia. Nós não precisamos, né, seguir a ordem dos tibetanos para ler ensinamentos maravilhosos, né? Que os monges tibetanos oferecem. A gente só tem que ter a mente aberta e o coração aberto para se espiritualizar. Então fica o convite para quem não conhece o Evangelho conhecer também. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aí começa, gente. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. O que busca, acha, né? E aquele que bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Pois se vós, outros, sendo maus, sabeis dar boas coisas e boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estáis nos céus, dará dádivas àqueles que vos pedirem. Gente, esse trecho, né, que é da narrativa de Mateus 7, né, literalmente, é capítulo 7, versículo 7, 11, ele é um convite muito claro, né, muito claro, muito nítido a nosso autoconhecimento e, principalmente, a potencialização da nossa força de vontade. Concorda? Porque pedir, buscar, se esforçar para encontrar é uma oportunidade maravilhosa que todos nós temos. E, talvez, assim, são tantas as possibilidades da gente refletir sobre esse capítulo, e o capítulo é grande, lógico, eu li um trecho, é a primeira exortação que Kardec traz, depois ele vai trazer outras, inclusive, do Evangelho, vai trazer os comentários deles, depois dos Espíritos. Mas só nesse trechinho bíblico tem tanta profundidade nas falas de Jesus, né, que eu falo assim, né, se a gente abre uma portinha, aquilo que eu sempre falo para vocês, se abre uma portinha, tem cinco atrás, e cada uma das cinco mais cinco, e outras mais cinco, é um processo em escala realmente mais do que geométrica para as nossas reflexões. Mas eu queria, gente, trazer uma abordagem importante, que é o quê? O que é bater para a porta se abrir? Porque muitas pessoas acreditam que, nessa fala, o Cristo, de certa forma, né, Jesus, ele nos convidava ao bater no sentido religioso apenas do termo, ou seja, a rezar, a buscar em templos, a ser uma pessoa disciplinada, né, seguindo determinadas regras, seguindo liturgias, e que isso seria suficiente para mostrar para o universo que nós estamos batendo, que nós estamos procurando, que a gente está encontrando algo maior. Só que na realidade, gente, o que nós vamos entendendo com um pouquinho de bom senso é que essa congruência divina ao que o Cristo se refere, que é a congruência do mérito, né, daquele que colhe porque plantou, que é a congruência daquele que recebe porque deu, que é a congruência daquele que encontra porque procurou. Essa congruência, meus amigos queridos, ela nasce do alinhamento verdadeiro entre aquilo que a gente pensa, diz, sente e faz. A famosa também frase de Mahatma Gandhi se aplica cabalmente, se conecta com o Evangelho de maneira profunda agora. Porque veja bem, às vezes você está lá no... Agora, agora mesmo na quarentena, você está aí pedindo, meu Deus, né, meu Deus, me dê autoconhecimento, Senhor, né, eu quero aprender a lidar com os meus tribofus. Quem não tem tribofus de estimação, lembra? Lembrando para quem está chegando agora, que tribofus é uma maneira carinhosa, pode agradecer que não é, mas é carinhosa, de a gente poder falar das pessoas que a gente ama, né, qualquer um que vira tribofus, né, para ser tribofus tem que ser alguém que a gente ama, mas a gente tem alguma dificuldade de relacionamento. Então a gente brinca, chama de tribofus, mas é um jeito carinhoso de dizer o amor que está do meu lado, o meu professor, a minha professora. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, né, me ajude a lidar com o meu marido complicado, esse danado. Meu Deus, essa esposa danada, complicada. Ih, esses filhos eu não estou dando conta. É, eu não consigo lidar com fulano, com ciclano. A gente acaba se perdendo. Mas o que será que os outros querem falar sobre nós? Então, pensa bem, o pedi e obtereis aqui, onde você acha que é mais congruente? Talvez na oração, Senhor, me dai sabedoria? Ou quando você abre a tua alma para reconhecer o que o outro quer dizer nos teus sentimentos, né? O que que, de repente, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, estão refletindo sobre mim mesmo que eu ainda não dei conta de enxergar? Entende, gente? Por isso que são professores, né? Pessoas que nos incomodam. São professores por quê? Porque eles estão nos alertando de que tem alguma coisa dentro de mim que eu estou precisando melhorar, não é? E, de repente, se eu não consigo entender isso bem, às vezes isso dá uma embananada, não é? E aí a gente começa a projetar um monte de sentimentos e emoções. Daqui a pouquinho, Roçando vai nos ajudar a entender melhor essa situação. Mas não é uma questão real? Quem é que nunca passou por dificuldade de relacionamento? Ainda mais agora na quarentena, gente, imagina. Não é não muita gente que não está acostumada a viver debaixo do mesmo teto durante muito tempo? Porque é assim, a pessoa vive junto, mas de manhã, um vai para trabalhar, pega o ônibus, vai para a faculdade, vai para a escola. Então se vê à noite ou se vê só no final de semana. Então, de repente, agora tem um monte de pessoas que estão vivendo juntas. E aí a gente começa a ter que aprender a lidar com o que no outro nos incomoda. Aprender a ver uma beleza no outro que a gente não aprendeu a ver ainda. Então será que quando você se esforça verdadeiramente para olhar o outro com compaixão, isso também não é uma oração? Porque às vezes a gente acha que a oração é só você falar coisas. E na realidade a gente aprende que a oração verdadeira, ela é vivida através das nossas atitudes, das nossas escolhas. Não é verdade? Imagina, por exemplo, no caso do trabalho. Vamos ampliar a reflexão, só jogando sementes aqui. Mas imagina, eu estou desempregado, meu Deus, me manda um novo emprego. Meu pai, eu não posso ficar desempregado. Isso é uma oração, você está pedindo. Ótimo. Mas será que não seria uma oração ainda mais poderosa? Além de, claro, a gente verbalizar de maneira verdadeira esse desejo, a gente também não fazer um curso online. Tem tanto curso de graça hoje em dia, gente. Você não precisa nem ter dinheiro para se aperfeiçoar. Você perguntar para as pessoas que te conhecem, poxa, o que em mim eu posso melhorar profissionalmente? Porque eu sinto que eu podia ter melhorado isso no antigo emprego, eu não melhorei. Eu posso ser um profissional melhor. Quer dizer, você está mostrando para o universo que realmente você quer se aperfeiçoar. Isso é uma oração. Entende? As nossas escolhas vibram. Entendamos isso, né? Cada atitude minha reverbera muito mais na lei divina, no universo, do que qualquer discurso profundo que eu tenha. Concorda? Imagina só, uma pessoa está triste perto de você. Muito triste. Ela chega, desabafa, ela conta o que está incomodando. Aí imagina só, e você olha para ela, o especialista. Mas aconteceu isso, você, aí não atou a cabeça, não, estou sendo um ótimo ouvinte, mas sabe aquela coisa pedante, complicada? Aí começa, esperando a pessoa terminar, ela cala a boca para respirar, às vezes tanto chorar, e você começa, e fala, mas você deveria ter feito isso, mas você deveria ter feito aquilo, eu se fosse no seu lugar, não permitiria que ele fizesse isso com você, que era não sei o que, e não sei o que, e de repente a pessoa, a gente vai se sentindo pior ainda do que estava, ela vai ficando pequenininha, 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 e talvez ela estivesse falando tudo aquilo, e a única coisa que ela quisesse da gente, era um abraço. Só isso. Entende? Às vezes ela só queria um, eu te entendo. Ela não queria que você dissesse que ela estava certa, que ela estava errada, às vezes ela só queria um, eu te entendo. Só isso. Então imagina, você pega um discurso enorme, fala dez minutos, aquele abraço que vai durar o quê? Trinta segundos talvez, um abraço bem apertado, trinta segundos, vai valer mais do que os dez minutos de discurso. Então vamos pensar, qual foi a verdadeira oração, nesse momento do pedir e obterês? Qual foi a verdadeira postura congruente? A fala na teoria, ou a atitude congruente com a necessidade de quem veio me pedir ajuda? Então assim, são questões que a gente precisa começar a refletir, né? Porque muitas vezes, a gente se esquece, gente, que nós vivemos o evangelho no dia a dia. Ao contrário do que muita gente pensa, o evangelho não é um monte de letras mortas, escrita em livros que tem milhares de anos. Não. O evangelho é um convite a uma boa nova, uma nova forma de viver. Então quando você expande o teu pensamento, quando você mergulha nas suas emoções, quando a gente expande o nosso psiquismo, né? Você vê uma coisa que antes você via de uma maneira restrita e de repente você amplia, você passa a ser otimista em algo que antes você era pessimista, você passa a ajudar outros enquanto antes você só acusava. Olha, a gente está vivendo o evangelho aqui. Você acha que não? Não é verdade? Na hora que você começa a olhar para si e fala, eu vou aceitar e vou acolher as minhas emoções conflitantes. Você acha que a gente não está praticando o evangelho no auto-amor? Não. Entende? Então são pontos para a gente refletir. Então o pedi e obtereis que Jesus nos traz tem muitas possibilidades, repito, de reflexão. Não tenha dúvida. Mas a compreensão de que a gente precisa estar congruente, não é? No auto-amor, no trato consigo mesmo e com os nossos semelhantes, através das nossas atitudes, gente, é uma interpretação muito profunda. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu rezo há 10 anos e nada mudou na minha vida, não é? Mas eu peço ajuda há tanto tempo e nada mudou. Mas a pergunta é, você mudou? Eu mudei? É essa reflexão sutil, não é? Que a gente precisa fazer, porque isso muda tudo, meus amigos. Só para a gente fechar essa introdução aqui, já já chamar o Rossandro. Na pílula do evangelho de hoje, nós falamos sobre a tristeza, que é uma das emoções básicas, porque hoje é um dia emocional para todos nós, né? E é impressionante como a maioria de nós não sabe lidar com a tristeza. E a tristeza é uma mestra, né? Porque nós não devemos buscá-la, mas quando essa mestra aparece, é muito sábio aprender com ela. E será que aprender, passar pelo túnel da tristeza, antes da gente chegar, às vezes, num dia ensolarado da alegria que está no final desse túnel, também não é uma forma de você praticar a congruência, de você trabalhar o evangelho na tua vida? É lógico que é. Então, por isso que eu fico muito preocupado com termos técnicos, sabe? Às vezes a gente cria um tecnicismo completamente desnecessário. Então, muitas pessoas, às vezes, veem a religião com maus olhos, porque se criam muitos termos técnicos, né? Muitas vezes se engessa a questão religiosa. E não, gente. Vamos lembrar que o latim, a palavra religião, ela vem do latim religare, né? É a ligação do homem com Deus, o profano com o sagrado. Então, tudo que te ajuda a religar você com a sua melhor versão de si mesmo, é religioso. Embora não seja religião. Percebe a sutileza? Então, quando você medita, você está se religando, isso é religioso. Se você tem uma conversa franca, aberta, você está sendo bem-humorado, isso te fez ser um ser humano melhor, você também está tendo um religare, não é? Os orientais chamam esses instantes maravilhosos de satori. Você teve um satori, um instante de iluminação, você se religou. Você pode ter um satori chupando uma laranja, para você ter ideia, fazendo uma caminhada na floresta, lavando uma louça, varrendo a tua casa, assistindo aqui a live do Evangelho, lendo um livro. não existem lugares específicos para a nossa iluminação, para a ficha cair e a gente falar, é, realmente, eu vou agora começar a pedir melhor para o universo através de emoções saudáveis. Vou me aceitar, vou me conhecer, vou me permitir ser quem eu sou para que eu possa transcender a aprendizagem que eu necessito agora, quer dizer, transcender no sentido de acolhê-la, aprender com ela e ir adiante. Então, assim, são desafios que a gente tem, mas por isso, gente, vale muito a pena viver, não é verdade? Vale muito a pena aprender, vale muito a pena, às vezes, a gente chorar quando tiver que chorar, rir quando tiver que sorrir, aprender a doar sempre quando a gente puder doar, porque a vida acontece enquanto a gente está teorizando coisas e a gente não se dá conta disso. E é uma pena que a pessoa, às vezes, só descubra essa realidade, quando, por vezes, não dá mais tempo. Mas, enfim, hoje, mais do que nunca, estou só fazendo aqui o meio de campo, a introdução do nosso evangélico, já é natural, mas hoje eu quero, na verdade, escutar um amigo querido que vocês amam muito, que eu sei, e eu também, que eu respeito profundamente, que é um ser humano incrível, generoso, extremamente generoso e tem uma forma didática, bem humorada, única, de nos tocar a alma, nos trazendo reflexões que a gente precisa fazer, principalmente sobre as emoções. Acho que é desnecessário apresentar a Rossandro aqui, para todo mundo, um psicólogo, como a gente fala, de mão cheia, que tem feito um trabalho grande de elucidação das almas na internet, com seus vídeos, suas palestras fantásticas. Está agora, lá no programa da Fátima Bernardes, tocando ainda mais corações, entrando em mais lares, sempre presente na mídia, ontem ele estava na CBN, e hoje está aqui nos brindando com a sua presença para nos ajudar a entender melhor um pouco essas oscilações emocionais que a gente tem, entender melhor nossa alma. Então, para a alegria de todo mundo, amigo Rossandro Klinger, cadê você, meu amigo? Expectativa! Olha ele! Aê! Bom dia, meu amigo! Bom dia, meu amigo! Que alegria ter você com a gente! A alegria é minha! Namastê! Namastê! Queria mandar um beijo inicialmente para todos que estão nos ouvindo aí, né? Que são os nossos Instagramers, pessoal, é chique agora, né? Instagramers, que a gente tem os telespectadores, ouvintes agora de Instagramers, né? Mas especialmente há um Instagramers que fica lá em Garanhuns, né? chamada Dona Luísa, a mãe do nosso Ricardo, essa pernambucana retada, um beijo para a senhora, eles que só deu certo quando isso foi a manhinha que pediu. Rossandro, foi engraçado, que eu tô lá, né? A gente tá lá negociando a data e tal, e minha mãe falou assim, meio que brava, não foi só ela, tem umas amigas, mas você não vai chamar o Rossandro? Como se eu não quiser chamar o Rossandro. Aí eu fui e falei, mãe, a senhora mandou uma mensagem, né? O pedido de mãe é uma ordem. Por favor, meu amigo, É uma alegria aqui, meu irmão, a gente tá junto, essa leitura fantástica e essa primeira preleção que você fez, essa perspectiva, o evangelho, como a gente sabe, ele cabe leituras por séculos, séculos e milênios, e a gente não esgota as lições que ele tem. No momento que a gente tá nessa busca de viver essa interioridade no que tá acontecendo agora, que eu tenho insistido em dizer, não é um convite, que convite eu posso recusar, né? O que tá acontecendo agora é um chamado que ninguém pode recusar. Agora, cada um pode viver essa experiência da forma que quiser. Pode aprender, pode lamentar, pode se renovar, né? Pode melhorar o casamento, pode acabar o casamento, pode, assim, cada um vai sair desse processo com muita riqueza. Mas eu achei muito legal os tribufozinhos, né? Então, assim, os tribufozinhos que a gente encontra ao nosso redor, ele ecoa o tribufo interno que tem dentro de nós, as nossas sombras psíquicas, as nossas características emocionais, que elas vão pular pra fora num ambiente de confinamento. A gente sabe, por exemplo, que a criação do Big Brother foi a partir de uma experiência psicológica nos Estados Unidos, que se colocou alunos da universidade numa prisão fictícia, e alguns tinham que se comportar como carcereiros e outros como prisioneiros. Eles incorporaram tão absurdamente o papel de vítima e de algoz que a experiência teve que ser interrompida, né? Porque mostrou que, dado uma certa circunstância de confinamento e atribuição de papéis, as pessoas que têm uma certa fragilidade, elas abrem mão de sua personalidade e passam a vivenciar aquele personagem, aquele papel. E aí, a Endomola da Inglaterra criou esses programas de reality show e o que a gente está vendo hoje é um grande reality show global em que nós estamos vivendo o nosso Big Brother pessoal, só que, diferentemente de um campeonato, de uma competição, o grande objetivo não é que haja um vencedor e o grande objetivo não é levar ninguém para o paredão e nem que a gente tenha que decidir entre um ou outro. O objetivo é que todos saiam nos vencendo. aliás, se tem um aprendizado profundo nesse evento agora é que as soluções que a gente sempre achou que o individualismo, que o egocentrismo, que o egoísmo, as chagas da humanidade, conforme o Evangelho nos coloca, se esgota, não é que a gente vai terminar esse isolamento social e todo mundo vai sair feliz e cantando Imagine e o mundo vai mudar. Não, mas esse modelo individualista, materialista, se esgota e nos chama para um modelo de compartilhamento, para um novo um padrão de viver a experiência coletivamente, construindo não só para mim, mas para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta no meio desse processo tudo, né? Você falou o confinamento. A gente está dentro de casa, confinado, uma espécie de um Big Brother gigantesco e aí as emoções eclodem. Sei lá. Ou seja pelo Tribufu ou porque, às vezes, eu estou sozinho. Tem muita gente, tem o pessoal do YouTube aqui, tem muita gente falando isso assim, eu estou sozinho, estou sem a família. E, de repente, eclode. Alguma tristeza, uma raiva e a pessoa fica oscilando mesmo, porque ela oscila, ela ora, ah, eu quero fazer o Evangelho, mas depois, termina o Evangelho, ela, pô, puxa. Aí, eu não sei, o que você pode falar para a gente para a gente lidar um pouco melhor com isso, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, Ricardo, é que diante do que está acontecendo agora, nós devemos deixar de fugir desse encontro pessoal conosco mesmo. Esse encontro pessoal, ele tem sido um encontro de fuga, a gente tem evitado ele muito, esse autodescobrimento, esse lidar com as sombras, com a lama psíquica, a gente foge tomando todas, assistindo uma série atrás da outra, saindo para o shopping, fazendo o que quiser como sistema de fuga pessoal. De certa forma, esse momento tem feito com que a gente se obrigue a enxergar, porque por mais que você seja viciado em série, tem uma hora que já deu para abusar. Por mais que você seja viciado em qualquer coisa, vai abusar, porque não dá para ficar. A gente está no final de semana que já dura três semanas, então, começa a vir. Então, essa é uma oportunidade que a vida está nos obrigando, eu insisto, não nos convidando, a nos enxergar. Então, quando a gente se enxerga, há um aspecto de desconforto, porque eu só fujo daquilo que me é desconfortável encarar, aquele conflito, aquela briga. Eu vou, talvez eu espirre, mas como a gente está em uma live, ninguém vai ficar com medo, porque ninguém vai ser contaminado. Eu estou com o nariz aqui caçando para espirrar, já botei aqui até o lencinho. Mas é o ar condicionado do escritório que é mais quente, eu tenho que ligar. Então, o que acontece? Eu sempre fujo daquilo que me é desconfortável, mas aquilo que me é desconfortável não está me chamando para me torturar, está me chamando para evoluir, para mudar. Só que eu tenho, como é que eu vou fazer isso? eu preciso olhar para esse lado meu que eu estava projetando nos outros, é uma posição infantil, projetar o defeito que eu tenho nos outros, pode ser nos tribos fugidos da minha casa, nas pessoas da minha casa, nos colegas de trabalho, nos vizinhos, nas pessoas com quem eu convivo, é uma fuga, eu não estou vendo em mim, é melhor para o ego me enxergar no outro, aí eu parei, mas aí eu fujo, não projeto em ninguém, mas eu fujo, é hora de encarar. Como encarar isso sem criar um processo de profundo sofrimento? Olhar para as deficiências que nós temos sem se culpar, sem se desculpar, mas se responsabilizar. Aquilo que Jona vai chamar de trocar a culpa por responsabilidade. Não adianta estar se culpando de, por exemplo, olha que situação que eu estou agora, se eu não tivesse casado com essa peste com 20 anos de idade, eu não estava vivendo esse inferno agora. Agora você está lá com 50 anos, cobrando de uma criança de 20, e uma decisão que você teve com a maturidade de 20, agora com a cabeça de 50. Não tem sentido. Eu tenho que olhar para essa decisão, entender que era o que eu tinha naquela época com repertório de possibilidades, o contexto era aquilo que eu podia e o que eu posso fazer agora é fazer novas escolhas. Então, olhar para essas sombras, acolher essas sombras, entender que elas fazem parte de mim, entender que elas fazem parte de mim e não é que tem que ser descartado. Por exemplo, violência. A violência tem que ser moldada, porque tem hora que tem que agir com força. Eu sou uma pessoa que diz tudo o que penso. Isso é legal, mas na hora certa e do modo correto, eu não tenho que abrir mão das minhas sombras, eu tenho que transmutá-las, eu tenho que transformá-las em aspectos saudáveis do meu eu. Senão elas ficam me incomandando inconscientemente por processos de repetição. Sim, claro, claro. E assim, esse processo das sombras estão sempre nos acompanhando. A gente tem essa tendência muitas vezes a negar, eu não quero enxergar porque me incomoda, eu posso projetar no outro, o outro tem um problema e na verdade está em mim. Mas vamos imaginar o pessoal que está assistindo a gente agora e a pessoa fala, não, Roçando, eu concordo com tudo isso, meu Deus do céu, eu preciso fazer esse mergulho interior, mas eu não sei como. Tem algum tipo, todo mundo gosta de roteiro, como se fosse uma coisa simples, forma de bolo, mas tem pelo menos algumas dicas que a gente pudesse começar aproveitando essa quarentena para o mergulho interior? Claro, a gente tem que lembrar que esse processo ele não é passível de um recito de bolo, porque cada um de nós tem uma dinâmica psíquica muito particular, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir que essas emoções venham à tona, essa angústia, essa tristeza, esse autoconhecimento. A gente pode anotar os aspectos que estão chamando a atenção da gente, fazer uma lista, uma lista do que está vindo à tona e olhar para essa lista, olhar com compaixão para comigo mesmo. Eu tenho que ter compaixão, a compaixão que papai do céu tem. Eu tenho que olhar com compaixão. Eu posso olhar, por exemplo, para as escolhas que eu fiz no passado e em vez de me acusar, lembrar que muitos amigos meus ou muitos parentes tiveram escolhas bem piores que a minha e estão em uma situação muito pior. E em vez de me martirizar, eu vou dizer, parabéns, você podia ter errado bem mais. Você podia ter acertado mais, podia, mas você podia ter errado bem mais. Poderia ser pior. Então, parabéns por você ter conseguido, diante das circunstâncias, feito uma escolha que foi a melhor naquela época que você podia fazer. Olha para essas deficiências e começa a imaginar que eu não posso agora resolver tudo de uma vez. Eu não posso agora resolver todo o meu psiquismo de uma vez. Eu tenho que elencar esse psiquismo, colocar para mim como ordem de dificuldade. Isso aqui é muito difícil de trabalhar, muito difícil, relativamente difícil, mais ou menos. Isso aqui é mais fácil. Aí cada pessoa vai escolher. Se ela quer começar pela parte de cima, eu geralmente começo pela parte de baixo. eu vou trabalhando as coisas mais simples para ir limpando a pauta, porque vai chegar um ponto que eu vou perceber o seguinte, ah, eu nunca mais falei com o vizinho por causa de um bom dia que ele não me deu. Então, a infantilidade é a mim. Isso aqui eu posso resolver. Aí eu vou resolvendo essa. Quando eu limpo a pauta, 80% das coisas é porbagens acumuladas. Coisas beijas, mesquinhez, milindres. Depois que eu limpo a pauta, eu vou para as questões mais profundas. O que tem a ver com traumas, o que tem a ver com dores mais profundas, ressentimentos mais significativos. E aí eu tenho que pensar, algumas dessas pessoas não estão mais aqui, então eu não vou nem ter como conversar com elas. Vai ser um diálogo de mim para comigo mesmo e um diálogo célfico com essas pessoas, num nível mais transcendental. E as que estão aqui por perto, eu tenho que me preparar para um diálogo que eu acho que vai ser necessário, sem criar a expectativa de que o outro mundo do diálogo vai ser para mim. Então você vai elencando. Ótimo. Não, não. Esse ponto que você tocou aí agora. Essas pessoas que estão mais perto da gente, você começa a elencar, e foi o que você falou, 80% dos conflitos eles nascem pequenos e por serem ignorados, não serem trabalhados, vão crescendo. Aquela coisa do eu ficar emburrado, não falo com fulano, vão ver quem fala primeiro, aí ela não dá o braço da torcida, não dá o braço da torcida, daqui a pouco você tem uma família se desconstruindo por causa de uma bobagem. Então nesse momento que a gente está com essa condição, de estar mais próximo das pessoas, seja no mesmo lar, ou mesmo à distância, porque as pessoas estão mais tempo em casa, estão conversando nas redes sociais, com amigos e tal, o que você pode dar de sugestão, de conselho, para quem tem alguma coisa guardada no peito, sabe, algo que precisa perdoar, algum caso mal resolvido, sabe, com familiar, o que você acha? Essa é a hora da gente tentar resgatar isso, sabe, de buscar esse contato, essa conexão, ter uma forma de tentar fazer isso sem tanto milíndere, sem tanta expectativa, como você falou? Bom, primeiro eu queria aproveitar para dizer que eu estou, eu, diante dessas circunstâncias, eu criei um curso chamado Quarentena Sem Pirar, ele é totalmente gratuito, está lá na minha plataforma roçandro.com.br barra cursos, você vai lá, então, eu estou, tem aulas diárias, é o Quarentena Sem Pirar, né, tem aulas diárias, tem aulas lá para você assistir, tem aula para você assistir, e tem, toda terça, quinta, e, toda terça, quinta e sábado, às nove da noite, eu vou responder perguntas sobre aqueles conteúdos, e entre esses conteúdos, tem a questão, de uma introdução ao perdão, que é um curso inteiro, que tem lá na plataforma, é um curso de 30 horas, lá sobre perdão, mas a gente poderia dizer o seguinte, que é a questão de você imaginar, quando eu vou estabelecer um processo de perdão, eu percebi muito, quando eu pensava com os pacientes, que eles tinham dificuldades, porque eles tinham noções, tinham alguma noção do que era perdoar, mas era uma noção muito teórica, mas poucos deles sabiam o que não era perdoar, né, então é importante a pessoa, quando vai perdoar, saber o que não é perdoar, então perdoar, por exemplo, não é esquecer, se você estiver esquecendo, procure um geriatra, porque aí o alemão Alzheimer, está se aproximando de você, né, então não é, não é esquecer o evento, é esquecer a emoção, que me paralisou no evento, porque a vida é um filme, não é uma fotografia, ela continua, o ressentimento é a fotografia, que eu tirei de um péssimo momento, e não permitir que o filme continuasse, que a pessoa continuou, mudou, as coisas aconteceram, enfim, então eu tenho que olhar para essa imagem, não vou esquecer o que aconteceu, mas não preciso ficar preso, fazendo com que o meu passado, inviabilize o meu presente, e destrua o meu futuro, por causa do evento que já aconteceu, perdoar, não é esquecer, perdoar também, não é esperar, que a pessoa que você vai pedir perdão, acha que te magoou, porque a coisa mais irritante, que acontecia comigo mesmo, com algum paciente, era, você estava lá trabalhando, vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar, a pessoa ganhava uma força, tal, é realmente, agora eu vou lá, eu estou mais tranquilo, vou lá conversar com uma pessoa, chegava, ó, João, eu queria, eu queria te perdoar, tá, aí o João fazia, oxe, foi o que eu te fiz, aí você odiava três vezes, porque além do cínico, o cínico nem lembrava, o que tinha feito com você, você sentia pior, há dez anos sofrendo, e o caba, bem de boa na lagoa, eu dizia, então quando você for perdoar, não perdoe, baseado na expectativa da reação do outro, é, por você, pra você, perdoar, não é esperar, porque às vezes eu vou perdoar alguém, que eu também tenho que pedir perdão, porque a gente se machucou mutuamente, então quando eu vou perdoar essa pessoa, eu tenho que entender que eu estou no tempo de perdoar, mas ela pode não estar, ela pode me escutar, dizer, mas eu continuo te odiando, aí você vai, tudo bem, eu entendo, porque eu levei um tempo para poder chegar a esse ponto, e você também vai fazer a sua caminhada para chegar a esse ponto, eu apenas quero te comunicar, que você tem todo o direito de continuar me odiando, mas minha parte encerrou, então não posso esperar um pedido de perdão, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez comigo, o que ela fez, é uma coisa que eu continuo achando errada, e eu tenho que dizer isso, mas eu não, porque muita gente não perdoa, como se fosse assinar e referendar o que o outro fez, não, eu não estou referendando, às vezes eu tenho que perdoar e chamar a polícia, porque o que você fez é algo que precisa ser punido, precisa de justiça, por exemplo, a gente está vendo agora no mundo inteiro, eu conversava com uma amiga minha que é delegada aqui, quando tem um grande feriado, aumenta a violência contra a mulher, imagina agora, você viu, por exemplo, na França, um caso de uma mulher que foi numa loja, numa farmácia, e levou um cartaz assim, falou de forma rebelada que o marido estava espancando ela, aí o farmacêutico foi chamar a polícia, então, perdoar não é negar a justiça, certo? Sim, você é conivente com ele, você é conivente, em alguns casos, perdoar não é voltar a confiar, porque o que a pessoa continua fazendo, é como se dissesse assim, você não é somente o teu equívoco, então eu vou perdoar, porque existem lados na nossa convivência que são saudáveis, eu passei muito tempo preso ao lado não funcional, eu decidi ficar nessa relação, ou é uma relação que eu não posso deletar, não posso apagar, por exemplo, com pai, com mãe, eu posso me separar de um casamento, mas a relação com pai, com mãe, com irmão, ela é um impacto também, do ponto de vista de constelação, eu não posso apagar essas figuras, senão eu me apago junto, então eu tenho que olhar para esse panorama e dizer assim, eu vou ficar com esse lado saudável da relação, ou seja, com isso que está funcionando, então eu vou, isso aqui em stand-by, eu sei que de vez em quando, isso aqui você vai cometer como eu, como eu também tenho pontos meus cegos, que eu vou continuar errando, mas eu vou seguir com esse lado mais global da relação para seguir. Nossa, meu amigo, que tesouro, que presente, você sabe, dependesse de mim, a gente ia ficar conversando aqui um tempão, né? Claro, claro. Você vai falar que daqui a pouco tem vindo, assim, mas antes de você passar os contatos para a gente, todo mundo perguntando aqui no YouTube, calma, nós vamos falar da questão da quarentena sem pirar, só dar uma última dica que você puder, uma coisa rápida, assim, para todo mundo que está aqui no Alegria, só para você ter ideia, nós estamos aqui com mais de 10 mil pessoas ao vivo, ligadas, somando aqui com os outros dois. É, eu estou vendo o YouTube também. Eu estou vendo o YouTube também. É verdade. Estou muito entendido. Uma alegria. que dica para nós? Você poderia falar assim, gente, faz isso, pelo menos começa por aqui, que as coisas vão fluir. Começa não tentando mudar a realidade. As pessoas gastam muita energia tentando não aceitar a realidade como ela é. Eu acho que a grande hashtag da vida é a hashtag aceita que dói menos. Sabe? Aceita que dói menos porque você não pode violentar a existência. Você não pode... Veja as pessoas que estão tentando violentar a pandemia. Estão sendo violentadas por ela. Veja o que aconteceu com o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson. Está na UTI. Entendeu? A gente não pode violentar a realidade. A realidade nos convida a pensar a partir dela, e não para violentar a realidade. Eu não posso negar, por exemplo, um casamento ruim. Eu não posso negar que eu errei. Eu não posso negar o desemprego, a falta de dinheiro para pagar o boleto. Mas eu tenho que criar alternativas. Você estava falando, por exemplo, tem um monte de curso online. Você não sabe, por exemplo, se é o final desse isolamento social. Seu emprego vai estar lá. Vem uma crise econômica global, maior que a da Segunda Guerra Mundial. Então, eu preciso não entrar em pano, que eu preciso olhar os cenários e pensar assim, que outras habilidades eu posso aprender a construir enquanto eu estou aqui, em vez de ficar lamentando, puxando os cabelos, com raiva, jogando pedra na lua, culpando o universo inteiro de uma coisa que todos estão passando, como se só eu... Olha que infantilidade de alguém em casa, olhando assim para... Mas como minha vida é ruim? Estou preso aqui. Quando está todo mundo preso, como se só ela estivesse. Exato. Então, há um infantilismo muito grande nesse aspecto. Então, aceita a realidade e muda aquilo que é possível. Porque eu não controlo a Bolsa de Valores, eu não controlo o dólar, eu não controlo a pandemia, mas eu controlo como eu vou reagir a tudo isso. Tudo isso. Perfeito. É a minha relação. Essa é a cereja do bolo, a azeitona da empada, o que mais? É a manteiga do pãozinho daí. O creme de leite da goiabada. Sim, sim, com certeza. Deu fome. Quase a hora do almoço. Deu fome, deu fome, meu amigo. Me conta e conta para todo mundo aqui. Lógico, com certeza. Quem eventualmente ainda não te siga, como é que o pessoal pode te seguir? A equipe já vai divulgar também. Quais são os seus canais? Como o pessoal pode achar? Tem o Rossandro Klinge, que é o Instagram que vocês estão vendo aí. Tem no Facebook, tem o Instagram e tem o canal. Todos com esse nome. Aí tem a plataforma de... Aí tem a plataforma de cursos que é Rossandro.com barra cursos. Rossandro.com barra cursos. E aí lá você tem o curso Quarentena Sem Pirar Gratuito. Tem outros cursos gratuitos também. Tem conteúdo lá legal para as pessoas acessarem. Todo dia eu estou fazendo live com pessoas muito maravilhosas, como é o caso hoje, nós dois juntos aqui. Ontem foi com a Pétria. Amanhã vai ser com um amigo querido que é o Alexandre Coimbra, um psicólogo maravilhoso lá de Sampa, que também é baiana, porque a gente sai migrando. Tu sabe como é, né, Pernambuco? Muito bom, muito bom. E a gente vai te falar um pouquinho também sobre essas questões. Tem as lives à noite. Então, assim, tem as lives também que eu estou fazendo espíritas, mas eu estou fazendo no outro canal, que é o TV7. Todo domingo de manhã, às 10 da manhã, eu estou fazendo palestra espírita com o debate, que é às 10 da manhã, todo domingo, TV7. TV7 é uma TV aqui local e ela distribui para as outras... Sim, tem... Ontem eu fiz uma cantada na FEB. Sério? Estou até aqui, ó. Você cantou também, foi? Estou até aqui com o violão, ó. Ah, está de brincadeira. Você toca também? Ah, faz umas modas de viola boas. Ah, cara, ó. Eu acho que tem uma música que é a cara desse momento, né? Eu vou cantar só um trechinho aqui. Rapaz! Gente, isso é bônus, hein? Isso é bônus, hein? Eu acho que todo mundo está sentindo isso porque essa música passou a ser muito cantada agora, né? Claro. Por favor, nos brinde. Dê um presente para a gente. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu fico confuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão rara E nós aqui nessa guri, ó Que que é isso, hein? Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Finde ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo O mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Que a gente possa aproveitar esse momento Esse lugar da vida Para, com paciência Mas com foco, com vontade Encontrar esse eu que a gente abandonou A gente encontra papai Encontra Encontra Ó, depois nós temos que marcar um outro bate-papo Porque foi maravilhoso Até mais Vamos marcar Vamos embora Compromisso público, hein, gente Deixa comigo Deixa comigo Meu amigo, beijo grande no coração à família Gratidão eterna Você continue brilhando e sendo esse instrumento divino Tem uma amiga, a gente conversa muito Sobre o Stradivirus Então eu vou repetir isso para você também Você continue sendo esse Stradivirus Nas mãos divinas E obrigado por estar aqui Que a gente consiga ser o que os amigos pensam que a gente é Já vai ser muita coisa Essa é a ideia Essa é a ideia Obrigado, irmão Deixa eu ser ricamente Parabéns por seu trabalho lindo Tocando um milhado de coração nesse planeta Com essas pílulas que mudam muitas pessoas Somos instrumentos Se não é um Stradivirus Um violãozinho de moda de viola Tocando alguma coisa Já ajuda Já ajuda Com certeza Beijo grande, fica com Deus Obrigado Obrigado Namastê Com certeza Gente, que presente As redes Rossando.com A gente não pode perder Oportunidades preciosas Como essa De autoconhecimento De autoaperfeiçoamento Que benção, né gente Tá vendo Evangelho no Lar é isso É autoconhecimento É encontro É diversão Que bom, né Quem disse que para trabalhar Evangelho A gente tem que ter cara amarrada Tá triste Emburrado Lógico que não Isso é Evangelho, não é Essa é a realidade Do dia a dia Obrigado, Rossando Mais uma vez Obrigado mesmo Do fundo do coração Sem dúvida alguma Gostaram? Que bom, né Então lembra Todo dia tem Evangelho Hoje à noite Inclusive Nós temos A gente continua Na nossa sequência 20 horas Do espiritualidade Consciência, gente Hoje nós vamos estudar A oitava lei Da prosperidade Ontem foi tão prof... Mentira, nona Oitava foi ontem Ontem a gente estudou A superação Foi tão legal A gente teve uma entrevista Super bacana Com o Rafa também Falando com a gente Hoje à noite Noite muito especial Reforço o convite Com vocês 20 horas Também Junto com a gente Aqui tanto no Instagram Quanto no YouTube Muito bom, né Gente? Muito bom E se você está chegando agora Muita gente veio Para conhecer o Rossando E de repente gosta Da vibe do canal Quiser conhecer um pouco mais Sobre as Fílulas do Evangelho São mensagens Que a gente grava Com tanto carinho Olha que bacana O telefone está aqui Para você mandar Sua mensagem Automaticamente Se inscrever Que é o 319-9421-7716 Uau! Que delícia de Evangelho Esse hoje Especialíssimo, hein? Mais de 10 mil pessoas Ao vivo Junto com a gente Amigos queridos, né? Gente, eu não vou nem tocar Mais nada Essa prece que o Rossandro fez Através da música Que já é uma verdadeira prece Fica como a nossa canção De encerramento Eu vou fazer a nossa prece Aqui para agradecer A todo mundo E aí, claro Nós vamos fluidificar a água E tem que falar também Quem foi que ganhou o livro No sorteio Lembrando, né? Que todos vocês Todos vocês Que estão junto com a gente Postando as suas mensagens Você pode fazer o print de tela A marca Arroba Inst.ricardomelo Faz o print da tela Marca Arroba Inst.ricardomelo Publica no teu stories Isso vai aparecer Para a gente Nos nossos stories E a gente libera Muitos stories Para que vocês Possam ser divulgados também Tá bom? E assim que eu terminar Essa live Gente, mais do que especial Nós publicamos um vídeo lindo De uma instituição de caridade Mais uma Ajudada pelo Instituto Namastê Por sua causa Você que está junto com a gente Mas é emocionante Vocês vão chorar No interior de Goiás Pensa nos velhinhos Todo mundo de máscara Por causa do coronavírus Mas as pessoas se divertindo Apesar de tudo Entende? Eu não vou falar nada não Assista esse vídeo Ele está lindo Prepara Porque você vai Vai tocar teu coração Então terminando agora Nosso evangelho Assiste Entra na página aqui Do inst.ricardomelo Aqui do nosso Instagram Assiste esse vídeo E aí você vai colocar embaixo O que você mais gostou Do vídeo Que você vai assistir E o que você mais gostou Da fala do Rossandro Aqui Da nossa live de hoje Marca pelo menos Três pessoas Pelo menos três E nós vamos sortear E agora um sorteio especial Nós vamos ter um livro Autografado pelo Alan Mitchell Falando sobre a turma da Mônica Para você fazer o evangelho De seus filhos Então o livro autografado Do Alan Mitchell Hoje para vocês Muito, muito, muito bom E para aqueles Que quiserem Hoje é um dia especial Nós vamos sortear Dois livros Gente, capricha Nós vamos sortear O nosso Pense Fora da Caixa Que ainda está inédito Não foi lançado Porque a pandemia Ainda não deixou Mas aqui Pense Fora da Caixa Cultura best-seller Algumas pessoas já tem Dos nossos alunos E vocês vão receber Também Aquele que ganhar Então hoje vão ser Dois livros Hoje é um encontro especial Então corre Na hora que eu terminar a prece Que a gente fluidificar as águas Eu vou ler o tarô O tarôzinho está aqui Como sempre, né? Aguardando a gente Para a gente fechar Com chave de ouro Você faz lá a postagem Tem que assistir o vídeo Viu, gente? Vamos fazer então A nossa prece? Ah, você quer que eu fale O ganhador do livro? Vamos lá Ah, é E lembrando, hein? Lembrando Amanhã nós temos Um convidado Espetacular também Amanhã eu vou entrevistar O Peterson Não é nem entrevistar Nós vamos escutar O Peterson Gente, o Peterson Deixa eu te contar O Peterson Ele é um dos dez Maiores tocadores De violão clássico Do planeta Do mundo Esse homem faz Com o violão Coisas incríveis Vai arrancar lágrimas Da gente aqui Amanhã também Amanhã também É um evangelho Mega super especial Com a presença do Peterson Com a gente Quem já esteve com ele Sabe Dispensa qualquer apresentação Amanhã é o dia, viu? Amanhã é o dia Sem dúvida nenhuma Amanhã é o dia Olha só quem foi Que ganhou o sorteio Do livro Se não acaba Passando batido Arthur Victor A Silva 69 Arthur Victor A Silva 69 Se você está aqui Você ganhou o livro Parabéns Autografado de ontem Manda um direct Aqui pra gente No Instagram Tá legal? E aí a equipe Vai te explicar Arthur Silva Como é que você Vai receber o seu livro Parabéns, viu? E hoje Dois livros, hein, gente? Hoje a chance é maior Então corre lá Assim que terminar a live Assiste o vídeo Comenta o que você mais gostou No vídeo Aqui na live E marca três amigos Tá bem? Vamos fazer a prece, então? E aí eu leio o tarô Pra vocês Muito bom Gente, o Peterson Incrível Amanhã Nossa, o Peterson Dispensa apresentações Quem já ouviu Sabe o que eu estou falando Ele é espetacular Ai, ai Quanta gratidão, meu Deus Ai, Senhor da vida Um coração cheio de emoção De gratidão De alegria De ter escutado Nosso roçandro De ter sentido As vossas suaves Vibrações De estar em contato Com as almas Que se conectam Conosco No aqui e agora Queremos rogar As bênçãos Pra nossa humanidade Ainda aflita Que também se cura Que ainda foge de si Que ainda busca Se conhecer Buscar a vossa luz Do esclarecimento Para as nossas almas Para que ela Jamais se perca Na certeza De que não há dia escuro Que não termine Num dia claro Né, numa noite escura Que não termine Num dia claro Uma tempestade Que não termine Num abriso suave E que a vossa presença Sempre está ao nosso lado Mais uma vez Muito obrigado Senhor E nos abençoe Para que tenhamos Excelentes evangelhos Lá, né A partir de amanhã Dez e meia Com o nosso Peterson querido E hoje à noite A gente possa também, né Ter bastante amigos juntos Né, nas nossas leis espirituais Da prosperidade E juntos Mergulharmos Nesse autoconhecimento Tão profundo Ser conosco Senhor Nos iluminando E abençoando a todos Em todas as partes Na terra e fora dela E fluidifica a água Que vamos beber A água dos meus irmãos Para que possam compartilhar Com seus familiares Seus animaizinhos Ser conosco Hoje e sempre Que assim seja Lindo, né Ai, ai Lindo Gente, como aconteceu ontem Eu falo lindo Bate papo com o Roçando tudo Olha, tá dando uma hora Aqui no Instagram O Instagram vai encerrar A transmissão Vou fazer que nem ontem Né, volta Volta que o vou ler o tarô Quem realmente voltar Não vai se arrepender E vai ter a leitura do tarô Comigo Volta porque Com certeza Vai ser especial Como tudo Hoje no Evangelho Volta que eu estou te esperando Vou abrir agora, tá? E vai ter a leitura E vai ter a leitura